Está recebendo o PT dessa forma e nós, tenho certeza, vamos trabalhar, vamos visitar as casas, vamos visitar as feiras, vamos visitar os mercados, cumprimentar o povo e vamos pedir voto para o 13. É 13 de ponta a ponta. É Gilmar Tato, prefeito, nossas vereadoras, nossos vereadores. Porque eu tenho certeza, nós vamos ganhar essa eleição. Muita gente só fica olhando pesquisa. Nós olhamos o povo. A gente conversa com o povo. E a gente sabe que o povo é PT, vai vir com a gente para ganhar essa eleição. Obrigado, força, parabéns. E ó, daqui até o dia 15, nós só vamos parar a hora que sair o resultado. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Gilmar Tato, próximo prefeito da cidade de São Paulo. Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer a toda a militância, a todo o pessoal do Donato, do Jair Tato, que eu vi aqui. A gente tem mais outros candidatos a vereadores. A Lili. A Lili. E vocês viram como é todo dia, todo dia a gente está na rua e tem melhorado cada vez mais. Tá certo? Então, o segredo agora está na rua. Vai lá para a vota 3. Nós vamos para o segundo turno. O pessoal fica falando em pesquisa. Nós, nos Estados Unidos, eles estavam dando de 8% a 10% para o Biden, contra o Trump. Está lá pau a pau, pau a pau empatado. É desse jeito. E vocês sabem que o PT é o partido de chegada. Vocês sabem que o PT é o partido que chega na reta final, a militância vai para a rua e vota a 13. E nós precisamos ir para o segundo turno, porque o povo precisa do PT para votar o leve leite, votar o bilhete único, 4 horas, votar o passe livre dos estudantes, fazer 40 mil casos populares, fazer a rede de hora certa, funcionar 24 horas por dia, fazer a fila andar. É para isso que serve o PT. Para gerar emprego, gerar renda e a gente fazer aqui, dessa cidade, a cidade com a trincheira contra o Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro, derrotar Rússio Humano, derrotar Dória, derrotar Bruno Covas, da cidade de São Paulo. Vamos para o segundo turno. Vamos ganhar a eleição. Vamos ganhar a eleição.